Neste momento eu vou ter uma autoridade sobre a UNITA, que eu vou controlar a UNITA. Eu vou ter autoridade sobre o Adalberto. Eu vou ter autoridade sobre o Adalberto. Eu vou ter autoridade... Eu sou Abel Epalanga Chibupu, coordenador-geral do projeto Para Já Servir Angola e coordenador adjunto da Frente Patriótica, Frente Patriótica liderada pelo nosso líder Adalberto Costa Jr. Tomei conhecimento esta tarde de que há um áudio que viralizou e anda por ali a circular de uma montagem como se fossem supostas afirmações minhas. Não é verdade. Os serviços de Angola têm capacidade técnica para fazer isso, mas o que tem que perceber é que nós temos uma aliança que foi forjada com convicção e com vontade de servirmos o nosso país. A estrutura da liderança da Frente Patriótica Unida que vai concorrer pelas listas da Unita é liderada pelo engenheiro Adalberto Costa Jr. E todos sabem que nos meus pronunciamentos, nos comícios, nas conferências de imprensa, em todas as ocasiões possíveis, afirmei sempre a minha lealdade para quem é o líder da Frente Patriótica Unida. E esse líder é o Adalberto Costa Jr. Ainda repeti isto no comício desta tarde aqui em Benguela, que foi um enorme sucesso. O que é preciso deixar claro é de que todas as manipulações que fizerem não terão efeito, porque o nosso propósito é servir Angola e vamos continuar a servir Angola com o Adalberto Costa Jr. como nosso líder.